Abordagem teológica, metáfora. A exata natureza das diferenças existentes entre as analogias e as metáforas ainda é alvo de controvérsias. Aristóteles definiu metáfora como o processo que envolve o uso de uma palavra, por transferência, cujo uso originário designa outro objeto ou qualidade. Tão ampla é essa definição que abrange quase todas as figuras de linguagem, inclusive a analogia. Atualmente, a palavra metáfora teria uma acepção bem diferente, em que a definição a seguir pode ser bastante útil. A metáfora é uma maneira de falar sobre uma coisa em termos que sugerem uma outra. Ela é, para usar a famosa frase de Nelson Godeman, uma questão de atribuir um novo significado a uma palavra conhecida. Nesta definição, claramente, inclui-se a analogia. Portanto, qual seria a diferença entre analogia e metáfora? Uma vez mais é necessário observar que não existe consenso quanto a esta questão. Cada escritor oferece sua própria definição, que com frequência refletem seus próprios interesses. Talvez uma solução razoável para o problema poderia ser a seguinte definição. As analogias parecem ser apropriadas, ao passo que as metáforas envolvem uma primeira impressão de surpresa ou incredulidade. Por exemplo, considere essas duas declarações. 1. Deus é sábio. 2. Deus é um leão. No primeiro caso, está se afirmando a existência de uma ligação analógica entre a natureza de Deus e a noção humana de sabedoria. Isso sugere que, tanto na esfera linguística como na esfera ontológica, existe um paralelo direto entre as noções humana e divina de sabedoria. A sabedoria humana serve como analogia da sabedoria divina. Essa comparação não nos causa nenhum tipo de surpresa. No segundo caso, a comparação pode vir a causar um certo grau de consternação. Parece não ser apropriado comparar Deus a um leão. Quaisquer que sejam as várias semelhanças que possam existir entre Deus e um leão, logicamente também existem muitas diferenças. Para alguns escritores modernos, uma metáfora combina semelhanças e diferenças, enfatizando tanto a existência de paralelos quanto de divergências entre os dois objetos comparados. Com esses aspectos em mente, examinaremos três características das metáforas que têm atraído a atenção da área da teologia em décadas recentes. 1. As metáforas envolvem tanto semelhanças como diferenças entre as duas coisas que estão sendo comparadas. Talvez seja por essa razão que alguns escritos recentes, particularmente os de autoria de Salir Macfag, têm dado ênfase à natureza metafórica da linguagem teológica, em vez de sua natureza analógica. Como Macfag diz, a metáfora sempre tem o caráter de ser e não ser. Uma declaração é feita mais como um provável relato do que como definição. Isto é, ao dizer que Deus é mãe, não se pretende definir Deus como mãe, nem afirmar a existência de uma identidade entre os termos Deus e mãe, mas sim sugerir que consideramos aquilo sobre o que não sabemos como falar, ou seja, Deus, por meio da metáfora da mãe. A suposição é que é que tudo que se fala sobre Deus é indireto, nenhuma palavra ou frase refere-se diretamente a Deus, pois a linguagem usada com relação a Deus somente pode se referir a ele por intermédio do expediente de recorrer-se a uma designação originariamente relacionada a outro ser. Falar de Deus como mãe é convidar-nos a considerar algumas qualidades associadas à maternidade de forma parcial, embora talvez inspirada, para falar sobre certos aspectos do relacionamento de Deus conosco. Falar de Deus como pai deveria ser visto como metáfora, em vez de analogia, implicando na existência de diferenças significativas entre Deus e a figura de um pai, em vez de, como no caso da analogia, uma linha direta de semelhanças. 2. As metáforas não podem ser reduzidas a afirmações definitivas. Talvez a característica mais atrativa da metáfora para a teologia cristã seja o seu caráter aberto. Embora alguns críticos literários tenham sugerido que as metáforas possam ser reduzidas a um conjunto de expressões literais equivalentes, outros têm insistido no fato de que nenhum limite pode ser estabelecido no âmbito da comparação. Assim, a metáfora de Deus como pai não pode ser reduzida a um conjunto de declarações específicas sobre Deus, que sejam válidas para todos os tempos e lugares. A metáfora busca ser sugestiva, permitindo aos futuros leitores e intérpretes encontrar nela um novo significado. A metáfora não é simplesmente uma descrição elegante ou uma frase memorável sobre alguma coisa já conhecida, e um convite à descoberta de novos significados, que outros podem ter negligenciado ou esquecido. 3. Em geral, as metáforas apresentam traços emocionais bastante fortes. As metáforas teológicas são capazes de expressar dimensões emocionais da fé cristã, de maneira a torná-las apropriadas à adoração. Por exemplo, a metáfora de Deus como luz tem poderosas implicações, como o sentido de iluminação, pureza e glorificação. Ion, Barbol sintetiza esse aspecto da linguagem metafórica da seguinte maneira. Quando as metáforas poéticas são usadas apenas momentaneamente em um contexto, em benefício de uma ideia ou percepção imediata, os símbolos religiosos tornam-se parte da linguagem de uma comunidade religiosa em suas escrituras e liturgia, assim como continuamente em seu pensamento e em sua vida. Símbolos religiosos expressam emoções de sentimentos humanos, além de ser poderosos em inspirar respostas e compromissos. Abordagem teológica, metáfora, trecho tirado da teologia sistemática, histórica e filosófica de Alistair MacGraphy. Páginas 306 a 308. Páginas 306 a 306 a 306 a 307 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 a 30